A engenheira civil Luana Preto abriu a última tarde de palestras e debates do Fórum Brasil ODS 2023 em Santa Catarina. Ela é presidente executiva do Instituto Trata Brasil, com sede em São Paulo, que há mais de 15 anos trabalha pela universalização do saneamento básico. Luana mostrou que o Estado está muito abaixo da média nacional, com apenas 25% de coleta e tratamento de esgoto. O Brasil como um todo já conta com mais de 50% do esgoto tratado. O saneamento, infelizmente, ainda é visto como o patinho feio da infraestrutura, naquele velho ditado de que obra enterrada não dá voto. Mas, muito pelo contrário, o saneamento tem que ser visto como um ativo político, como algo que transforma a vida das pessoas. A universalização do saneamento em Santa Catarina, por exemplo, traria 14,8 bilhões de reais em benefícios econômicos e sociais. É ganho com turismo, ganho com produtividade, diminuição da desigualdade social entre as pessoas. As pessoas vão ficar menos doentes, consequentemente, elas vão conseguir trabalhar melhor, as crianças conseguem ter um melhor desenvolvimento intelectual, neurológico, físico. E isso, com certeza, traz muitos ganhos para o Estado, que ainda tem indicadores bastante ruins do ponto de vista de saneamento básico. O Matheus trabalha com o mesmo objetivo no maior centro urbano do país. Ele é diretor executivo da Corre, uma consultoria de São Paulo especializada em desenvolvimento de projetos sociais nas periferias. A Corre tem articulado com as periferias, apoiando projetos de base que já atuam por meio ambiente, já atuam, de alguma maneira, com pautas climáticas. Então, a gente acelera esses projetos, conseguindo conectá-los com o governo. A gente precisa muito olhar para o saneamento básico, porque isso diz muito sobre saúde, diz muito sobre direito a acesso, diz muito sobre até mesmo lazer. Então, olhar para essa pauta, pelo menos para mim, tem que ser o principal. Eu acho que quando a gente tem a água para beber, a gente tem vida. O Fórum Brasil ODS reuniu durante dois dias, no Auditório Antonieta de Barros da Assembleia Legislativa, grandes especialistas em meio ambiente e desenvolvimento sustentável. O evento, que é bianual, teve a água como tema central nesta edição. Os ODS são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que integram a Agenda 2030 da ONU. São 17 metas globais para a erradicação da pobreza, igualdade de gênero, mais qualidade na saúde, educação e meio ambiente, por exemplo. O evento foi realizado pelo Movimento Nacional ODS Santa Catarina, para debater e promover intercâmbio de conhecimento sobre a implantação dessas metas no Estado. O último dia do evento contou com a participação de representantes do governo federal. Um deles foi o assessor técnico da Secretaria Executiva da Comissão Nacional para os ODS, Lavito Persson Bacarissa. A comissão que ele integra é ligada à Secretaria-Geral da Presidência da República, que trabalha para avançar no cumprimento dessas metas. Os desafios são enormes, não só para o Brasil, mas num contexto geopolítico mundial. O que a gente vem realizando no governo federal é uma estruturação daquilo que foi deteriorado no último período de governo, o governo que nos antecedeu. A gente estabeleceu agora a Comissão Nacional dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. A gente tem a adesão integral dos ministérios do governo e isso traz para a gente a possibilidade de ampliar a participação da sociedade civil, das redes, dos movimentos sociais dentro da comissão, porque é uma comissão paritária, para a gente poder construir, canalizar os esforços, as inteligências, as experiências bem-sucedidas, as boas práticas, para a gente poder, então, alavancar, dar tração e poder avançar nos objetivos, na implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O diplomata Daniel Boeira Lodete também participou do fórum. Ele é subchefe da Coordenação Geral de Desenvolvimento Sustentável do Ministério das Relações Exteriores. A gente vai ter a importância do tema na presidência do Brasil, no G20. A gente vai ter também, ano que vem, no Foro Político de Desenvolvimento Sustentável da ONU, a apresentação pelo Brasil do segundo relatório voluntário sobre os 17 ODSs. Então, segunda vez que a gente apresenta para demonstrar qual o estado atual, o que a gente já avançou, o que a gente ainda precisa avançar, quais são os desafios. E, além disso, a gente tem muitas políticas públicas sendo construídas que internalizam a agenda como um todo. Isso em vários ministérios e em várias escalas, escalas federal, estadual, municipal. Essa é a nossa perspectiva hoje. Santa Catarina é considerado um dos estados do país que mais avançaram na implantação das metas da ONU. Para os representantes do governo federal, o Fórum Brasil ODS é mais um passo para alcançar esses objetivos. Não é surpresa, eu já tive uma experiência em Santa Catarina, de ver a organização do estado. Não é surpresa para a gente chegar aqui e ver um fórum tão bem organizado, que concatena várias lideranças, várias forças da sociedade catarinense. Então, a mensagem que fica é de uma grata satisfação de saber que, com todos os retrocessos vivenciados, a gente conseguiu manter certa coesão e, agora, esses espaços de diálogos, de trocas de experiências que a gente viveu hoje, aqui nesses dois dias de fórum, são essenciais para que a gente possa, então, dar atração e alavancar para poder avançar nos ODS, que não só o Brasil, mas o mundo inteiro precisa avançar. Obrigado.